Oi amor Estou falando oi para as meninas, estou falando oi amor E lá? Tem aquele negócio lá, como que é o nome? Que planta aí? Gengibre E foi? Eu não sei também Senhora Nossa Mas pessoal, estou com vergonha Hoje a gente vai Comprar um bolo Com o Rafael Comprar a massa E eu não comecei né gente Tudo bem Eu não sei começar assim Amor, olha a minha cara Olha a linha da tela Olha a barata esse aqui Olha a barata Que barata é esse? É, mas é nada Está em crise O Brasil está cumprindo com a lente Começando o mesmo blog que no canal Vem aqui Hoje vai ser aniversário do Rafael Hoje vai ser não Hoje já está sendo E a gente veio comprar Dois pacotes de bolo Esse bolo dá para Dá para fazer dois Dois negócios? Dois bolos? Então não esquece Deixar seu like Se inscrever no canal E o que está olhando para mim Eu estou Tipo Deixa eu virar a câmera Que vai ser melhor Para eu gravar Espera aí Assim ó Ai meu amigo Ai a gente está levando Ai a gente está levando Dois pacotes desse bolo aqui ó Dessa massa né? Dessa massa Desse bolo é tudo igual E... Tem ovo em casa? Não E ovo? Deixou para lá Melhor fazer em casa mesmo Ai eu vou comprar Agora o brigadeiro Não tem que comprar Levar Espera gente Eu tenho que levar Farinha de trigo Que ai a massa rende mais amor Porque dá para botar na massa e render mais Que ai fica maior Fica sempre que dá Fica no carregulador Tá Agora a gente está aqui escolhendo O brigadeiro Granulado né? Quer dizer Ai meu irmão Esse aqui que legal Ah Levar só desse preto Porque esse colorido Tem um gosto de azedo da bexiga Gente o povo está olhando para mim Tipo essa mulher está doida Mas tudo bem É normal Deixa eu ver Espera ai Dá? O brigadeiro O granulado? Ai a gente vai Levar dois desse aqui também Granulado Gente a melhor parte de um bolo é o que? É a cobertura Não é amor? Qual era de um bolo? Mais ou menos Aumentou o preço Era quanto? Era 5 né né? Mas Toma Deixa eu ver o que mais eu vou comprar Não sei se eu levo refrigerante Gente Ou se eu levo o suco mesmo Normal Gente o povo está olhando para minha cara como em vergonha Hoje ele está fazendo 5 anos Não é amor? Não é uma cesta né? O que? Não pega nem uma cesta né? Eu estou procurando Onde? Você não sabe o que eu faço ai? Bota ai na cesta Sim Eu já sei que vai ter gente Hummm Eita Eu nunca coloco um leite de coco assim no bolo quando estiver pronto Por que? Aqui está gostoso É sim Bem molhado Você sabe fazer prestígio? Não é molhado Eu só levo a polícia Tá Hoje está chato Eu hein Ela velhinha 5 aninhos Nossa mas a velhinha daqui está tão bonita A mão da Sofia foi branca A melhor branca é do que rosa né? Tem rosa? Só E a bexiga? Deixa eu parar aí bexiga a cara Não Ah mas deve ter outro canto mais barato os balão Gente o balão aqui está 6 reais só Tá doido Deixa eu ver aí Comprou a massa Deixa eu colocar no meio dele é Gente eu vou gravar tudo hoje Amor? Amor eu vou gravar tudo 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 Agora só vou gravar quando chegar em casa Ah, ele pegou um pouco também. Por que você pegou um pouco? Você pode colocar no meio também? Hã? Aí vai ser pouco com granuladas. É cheio. Oi. Então agora eu só vou gravar em casa. Preparando as coisas. E eu tô sabendo aí... Vem cá, amor. Sabe o que eu tô sabendo das meninas? Que tem muita gente que não é inscrita no canal e assiste meus vídeos. Sacanagem, né, gente? Não pode não. Vamos botar isso aí pra subir, gente. Né, amor? Já cheguei em casa. Agora vem cá, Rafael. Vem cá. O que você tá fazendo? Eu. Cinco anos. Eita, que mão linda! Pera! Mostra pras meninas. Ai, que mão linda. A gente que tava aprontando, né? O que você tava fazendo? Eu tava pintando a casa. Pintando a casa? Hum! Fala pra que a mamãe vai fazer o bolo. A mamãe vai fazer o bolo. Vai? Gostoso. Vai cantar parabéns. Vai? Da casa de quem? Da casa da vó? Da casa da vó, é. Mas na vó eu não posso gravar. E agora? Gravou aqui, é? Tá bom, então. Aí eu comprei o saco de bexiga. Pode ser uma coisa assim bem simples mesmo, só pra comemorar. Bola! Vixe, Maria, é o sol. Tô toda suada. Pô, o negócio vem atrás de mim e me xiga. Eu quero te gritar. Como já foi? Sim, para. E agora a gente vai começar a gravar. A gravar não, a fazer o bolo. É o bolo. É o bolo. É o bolo. Isso é irritante. Cadê o bolo do aniversário do Jumael? Então, para vocês o que eu comprei lá no mercado. Eu comprei essa velhinha de 5 aninhos. Comprei esse brigadeiro recheio, né? Comprei esse granulado aqui, que ele é de 150 gramas. Comprei um bolo, uma massa, que é de baumilha para misturar com chocolate. Ah, comprei o leite moça. E uma massa de chocolate. Porque aí eu vou fazer um bolo de dois andares, assim. Aí vai ficar... Comprei também outro granulado de 80 gramas. Peguei um coco também, ó. Dê um prédio, filho. Dê outro lá. Dê logo. Então é isso. Agora bora lá começar a fazer esse bolo. Sim, também não é sobre a festa. A festa. É... Mas eu também comprei uma massa de ensilão, né? Para aproveitar que o vídeo. E comprei dois leite. Porque as crianças até bocam. Sem leite. Comprei duas massas de leite, dois sucos para comer com o bolo. Então bora lá começar. Então eu vou bater tudo no liquidificador. Quase não sai. E vai ficar melhor para mim. Eu vou colocar aqui a massa, o leite e três ovos. E a manteiga. Então bora lá começar. Vou pegar aqui a tesoura. Vou pegar aqui a tesoura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto gente, acabamos. Para oi Juju. Fala oi para as meninas. Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Aniversário do Rafael Aniversário do Rafael Aí ficou desse jeito E aí marido Tá feliz? Meus amores acabou Eu não consegui gravar muito gente Porque eu tava muito emocionada Muito demais Cês tinham que ver Acho que eu consegui gravar Acho que foi alça do parabéns Mas Rafael tava Pera Ele tava cantando o parabéns pra ele Gente, tão lindo, tão lindo, muito lindo mesmo Ai, desculpa Pera, vou passar Então é isso Eu espero muito do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal E deixa aí no comentário Se vocês querem mais vlog Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau